E olha só essa história em Sorocaba, uma cachorrinha foi vítima de roubo. É isso mesmo, o animal que estava na garagem de uma casa teve a roupinha roubada. Nas imagens dá pra ver que o homem se aproxima do portão, faz carinho na cachorra e analisa o material da roupinha. Em seguida, o pet se apoia no portão para receber mais carícias e o rapaz se aproveita para tirar a roupinha dela e sair andando tranquilamente. O caso aconteceu na sexta-feira no centro de Sorocaba. No momento do crime, a tutora da cachorra estava tomando café na clínica ao lado de sua casa, onde trabalha como faxineira e recebeu uma mensagem do marido com o vídeo da câmera de segurança de sua casa mostrando toda a ação. Após algumas horas, a cachorrinha ganhou uma roupinha nova de uma veterinária que trabalha na clínica ao lado. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Inacreditável.